57 Cristo Equilíbrio Sei estar abatido, e sei também ter abundância, em toda maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Filipenses 4.12 Cristo Equilíbrio é o ponto culminante no cristianismo, pois é ele ponderação em todos os passos das criaturas de Deus, é o bom senso iluminando as decisões dos homens. É, por excelência, o mediador entre Deus e a humanidade inteira. Cristo Equilíbrio está disposto a viajar conosco, desde que as portas do coração se abram, pelas mãos do esforço próprio, para que assim possamos ser humildes, como honrados, tirando experiência de tudo com o mesmo amor a tudo e a todos, sermos alegres tanto na fartura, como na fome, na abundância ou na escassez. Todo equilíbrio atrai sobremodo as pessoas, porque ele é a harmonia que agrada os sentimentos, falando das belezas imortais da vida em todas as faixas. O ser dotado deste estado de harmonia já percebe, mesmo na Terra, o ambiente dos planos superiores, ensejando a paz para os outros. É um regulador do bem, mostrando, com a sua presença, o quanto conquistou pelas próprias experiências no decorrer de todas as suas existências. Cristo Equilíbrio é uma das amostras da misericórdia divina, convidando a todos os de boa vontade para a educação que aprimora e a disciplina que compige, mas que seja tudo isso no clima do amor. Se pretendemos acompanhar Jesus, pela glória de que o facto é portador, não violentemos a natureza tanto dos homens quanto das coisas, alinhemos nossa vida na vida do Mestre e perdoemos que... Vende! Oremos pelos que nos caluniam e abençoemos aos que falam mal de nós. No entanto, se o caso carecer de energia de nossa parte, usem-la, sem que o nosso estado emocional a transforme em violência, se estivermos na condição de educadores, eduquemos quem quer que seja, sem mudarmos a nossa condição de humildade e sem nos gloriarmos com o facto, anunciando... Essa é a hora do equilíbrio com Jesus. Ele é o ponteiro de ouro que marca a distância entre o coração e o raciocínio, entre a cabeça e os sentimentos, para que as leis de Deus possam operar em todos os seus impulsos, humanos e divinos. Não pensemos que somente com essa lição estaremos preparados para o verdadeiro equilíbrio, a evolução tem a dependência do tempo e o tempo, de Deus. Todavia, não podemos nos esquecer do trabalho, aquele que o Senhor nos encarregou de fazer, para o nosso próprio bem-estar. Vejamos a correcção das ideias que estão ao nosso dispor, vejamos o sentido das palavras que esperam por nós, vejamos a conduta da nossa vida, o quanto podemos fazer por ela. Se as nossas mãos forem acionadas no sentido da auto-educação, o Senhor Todo-Poderoso ajudará em todos os nossos trabalhos, muito mais do que pensamos, e a própria natureza, que muitas vezes achamos morta, fará coisas incríveis em nosso benefício e aprenderemos com mais facilidade tudo o que disse Paulo. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, e em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. 58. Cristo Paciência E, porque tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Romanos 15, 4 Cristo Paciência norteia as criaturas para os caminhos da compreensão, difundindo o amor e a paz na mesma dimensão de vida. Toda a vida do Senhor, em sua extensão dinâmica, foi para a nossa aprendizagem. A primeira preocupação da espiritualidade maior foi despertar em cada indivíduo a crença na existência de um Deus único e verdadeiro, e pela sua majestosa obra, podemos constatar a inteligência que a fez. Grandes espíritos constantemente vestem e revestem a roupagem carnal, como uma mensagem de Deus aos seus filhos do coração. Por vezes, eles falam pouco, no entanto, vivem muito o programa do amor. Nem o mundo, nem os homens, nunca regrediram, a cada dia que passam avançam pela força do progresso, pois está é a lei. Algumas criaturas, cansadas e oprimidas pelo karma que elas mesmas fizeram, encontram na regressão as desculpas e as respostas para seus infortunos, mas estão enganadas. Deus é Deus de amor, e a sua omnisciência ultrapassa as nossas acanhadas deduções sobre a veída, que se expande em todos os rumos do infinito. Paciência é o solfejo da divindade, nos mostrando como proceder diante dos nossos semelhantes. Tudo que nos cerco faz com paciência, esperando de nós o que nos cabe fazer da nossa pequena parte. Na orquestração universal, tudo nos mundos é harmonia, como é certamente dentro de nós. Se voltarmos os nossos esforços para mantermos o ritmo de vida na nossa vida, superaremos todos os desequilíbrios que por vezes venham a surgir em nossos caminhos. O Senhor espera de nós o trabalho que nos foi dado a realizar, e pelo primeiro passo, já encontramos por misericórdia, consolação, aquela assistência espiritual que nos chega pelo amor dos nossos benfeitores. E neste intercâmbio do mundo físico com o invisível é que surge a esperança, confirmando a leve certeza, que todos carregamos dentro do coração, de que ninguém morre, em nenhum plano de existência. Eis que aí brilha com mais intensidade na nossa conduta a paciência, ou Cristo-paciência, pela certeza da imortalidade da alma, e neste clima de fé vem à tona a reencarnação como verdade em todos os mundos habitados. Vejamos o que se pode fazer em favor do desenvolvimento das virtudes evangélicas no nosso caminho, como aprendizes do Cristo. Não devemos nunca esperar momentos favoráveis para a educação, nem ambiente certo para a auto-educação. Comecemos logo agora, que os céus esperam dar o primeiro passo, para depois muitas mãos invisíveis ajudar-nos neste grande empreendimento de luz. Confiramos a nossa capacidade ao alvorecer de todos os dias, e sejamos melhores agora, mais do que ontem. E ainda, mantenhamos na mente a firme decisão de sermos melhores amanhã, mais do que fomos hoje, porque este esforço nos trará um salário maior do que todos que já recebemos em dinheiro sonante, o ouro da tranquilidade imperturbável, o ouro divino, que o nosso trabalho mereceu. E depois da vitória do bem contra o mal da ignorância, recordaremos com alegria indescritível este texto. Porque tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e consolação das escrituras, tenhamos esperança. 59. Cristo perdão Não julgueis, e não sereis julgados, não condeneis, e não sereis condenados, perdoai, e sereis perdoados. Lucas 6.37 Cristo perdão é o encurtar da delonga entre o homem e o reino de Deus. Entre a guerra e a paz, é a transformação de todos os ambientes de discórdia em plena harmonia. O Senhor que palpita dentro de nós nos pede com brandura e nos ensina com energia. Não julgueis, e não sereis julgados. E em quem o raciocínio já tem o poder de selecionar o bem, a voz nunca mais se levanta contra o semelhante em condenação, por saber que não pode atirar a primeira pedra, pois tudo aquilo que deseja seu irmão é a sua própria carência. E avança o mestre, nos dominando por dentro. Não condeneis, e não sereis condenados. Toda acusação carrega consigo o clima agreste da violência, e entorpece os sentimentos de luz da caridade. Quando queremos aplicar a justiça aos outros com os nossos recursos de maldade, esquecemos os dons de benevolência e de tolerância que moram no coração. Se queremos ajudar aos outros, em muitos casos devemos esquecer a palavra e às vezes a escrita, procurando falar e escrever em outra dimensão, a do exemplo, força que irradia e domina todas as barreiras das contradições, luz que no silêncio ajuda a todas as criaturas, e principalmente a quem o está vivenciando, que é o primeiro a ser beneficiado. E a luz em nós toma a dizer perdoai, e sereis perdoados. A razão nos diz da necessidade urgente de perdoarmos aos que nos ofendem, com um lucro grandioso para quem perdoa. Quem esquece a falta de um ofensor sabe o tesouro que é o da tranquilidade. Quem não se ofende com as injúrias já se libertou por fardo pesado da vingança e respira a atmosfera do amor. Cristo perdão assinala em nós o ponto mais alto da fé na justiça divina, não que desejemos que ela cobre por nós as faltas dos que nos ofendem, mas a nossa confiança é de que eles se eduquem na mesma escola porque passaram os anjos e os sábios. Se desejas entrar no educandário de Jesus, começa agora mesmo a examinar o que fazes durante o dia. Observa a tua fala com os que te ouvem. Se escreves, dá uma olhada no que vais falar pelas letras aos teus irmãos. E se alguma coisa não corresponde à luz do amor, faz as mudanças necessárias e pede ao Senhor, pela oração, para que te dê forças no sentido de que a disciplina e a educação sejam para ti uma alegria por te mostrarem o caminho da realização espiritual. Quem julga, condena, e quem condena, não perdoa. Cristo perdão é uma força de Deus a despertar nos corações das criaturas. No entanto, ao aproximar-se de nós, nos bate no peito e pede licença para entrar pela porta do coração. E a decisão de querer ou não essa mensagem que ele traz como flor de luz nos lábios, como instrumento de Deus, é toda nossa. Não julgueis, e não sereis julgados, não condeneis, e não sereis condenados, perdoai, e sereis perdoados. Sessenta Cristo médico Respondeu-lhe Jesus Não necessitam de médicos que estão sãos, mas, sim, os que estão enfermos. Lucas 5.31 Cristo médico nos predispõe à meditação para sabermos qual é a conduta do Senhor na esfera da cura. E a resposta surge como que por encanto, pelas fibras mais sensíveis da nossa personalidade. Ele é médico em todas as dimensões. Onde haja doente, ele está restabelecendo o enfermo. Onde haja desequilíbrio, ele aparece como o regulador divino na mente em desajuste. Onde a ignorância domina, surge o mestre com a sabedoria universal, como sendo a água da vida, que nos faz conhecer a verdade. O Evangelho nos faz saber que doença não é somente a do corpo físico, porém, ela atinge outros campos, que por vezes escapam à medicina terrena. A que se chama ódio é curada pelo amor, a vingança se cura pelo perdão. A que se chama tristeza é curada pela alegria, a maledicência se cura pelo bem falar e a violência, pela brandura. A que se chama preguiça é curada pelo trabalho e o ciúme, pela confiança. Por essas acima citadas, poderemos descobrir muitas outras em várias direções, e essas curas se refletem no físico, tanto quanto as doenças. O corpo mais grosseiro da alma é uma esponja que absorve a sujidade mental, o magnetismo negativo, ou os fluidos estuantes de luz, filhos da harmonia. Jesus não tinha lugares determinados para atender e curar as criaturas, por nada exigir em troca, pelas curas que fazia. Ele comeu na casa de Levi, junto aos pecadores, afirmando que não tinha vindo à terra para os sãos, e sim para curar os enfermos. Em qualquer lugar que estivesse, fazia diagnósticos, e logo aplicava o medicamento. Estendia as mãos em direção aos doentes, e a palavra saia do laboratório do coração como sendo os xaropes mais audazes, curando todos os tipos de enfermidades. Cristo médico ao nosso espelho, se não exemplo maior que deveremos seguir. Se não podemos fazer o que o mestre fez, começar, pelo menos, é o nosso dever de todos os dias. O mundo interno e externo do Cristo era uma canção ajustada na ordem de Deus, e nós outros carecemos de harmonizar nossos mundos igualmente, regulando-os com os do Senhor. Os recursos maiores estão ao alcance das nossas mãos, dependendo do que vamos fazer com elas. Os remédios para todos os males estão à vista dos nossos sentimentos, esperando deles as decisões firmadas na verdade. Procuremos, pois, nos educar diante de Deus, que a força da vida nos embala para as regiões sublimadas do amor, e Ele nunca erra no compasso rítmico, para a harmonia universal. Eis que temos de começar a ser médicos de nós mesmos, para depois sermos instrumentos de cura dos outros, não somente curando as enfermidades físicas, mas avançando além, buscando reajustar outros corpos escondidos de que o Espírito precisa para sua grande viagem evolutiva. Os outros veículos, no entanto, estão como que escravos da mente, obedecendo-a fielmente, no comando no mundo que lhe é próprio dirigir. Somos, cada um de nós, um Cristo menor, que pode curar e restabelecer a paz onde haja distúrbios. Porém, não podemos nos esquecer, no trânsito que passa pela Terra, da continuação indispensável da educação e da disciplina, que muito será ajudada pelas forças subtis da natureza e pelas inteligências espirituais que se aproximarão do nosso campo mental, atraídas pelos mesmos sentimentos. E quando preparados para tal míster, não fujamos dos doentes, que nos buscam por necessidades, conduzidos ao nosso caminho pelas mãos de Deus. Meditemos novamente na narrativa de Lucas. Respondeu-lhes Jesus, não necessitam de médicos que estão sãos, mas, sim, os que estão enfermos. 61 Cristo Silêncio Perguntou Pilatos, que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e disse-lhes, não acho nele crime algum. João, 18, 38 Cristo Silêncio é o Cristo surgindo dentro de nós a dominar os nossos sentimentos, fazendo-nos sentir outro modo de ser, falando mais em certas ocasiões, em outras, mantendo o silêncio como o nosso clima. O mestre, quando leviado a Pilatos, achou mais convincente adoptar o silêncio, pelo mesmo falar mais alto a alma do representante de Roma junto aos judeus. Em todas as perguntas a ele endereçadas, ou ficou calado ou respondeu evasivamente, deixando notar-se o seu desinteresse por tais assuntos, e Pilatos, com a consciência abalada, não o condenou, mas o entregou aos sacerdotes dizendo sempre, Não vejo neste homem crime algum. É o que falta em nós outros. Saber usar, na hora exacta, esses dois tempos, falar e silenciar. Vejamos a natureza. Divide-se em quatro estações anuais, para maior equilíbrio da vida. Quando estamos conversando com alguém, existem espaços entre a pronúncia, para que os outros possam compreender. Cristo silêncio é força a brotar dentro dos nossos corações, ambientando-nos para melhor compreendermos o momento de falar e o espaço adequado da fala. Em muitos casos, o silêncio é uma mensagem onde lemos com mais profundidade o que a vida nos revela, na pauta educativa, do que palavrórios sem certa objetividade. Haja visto Pilatos diante do mestre perguntando-lhe o que era a verdade e Jesus, perpassando os olhos mansos e tranquilos no filho da águia, abaixou a cabeça, sobe o peso dos escárnios e certamente o abençoou. Neste silêncio, surgiu a meditação e com ela a própria verdade, na grafia da consciência, que fez o filho político de César estarrecer e não tendo outro caminho, lavou as mãos. E nós, já aprendemos a magia do silêncio na hora certa? Já nos inteiramos do momento exato de falar? Falar e calar, eis o nosso desafio. Não obstante, existem pormenores em que nos cabe meditar e de que todos precisamos aprender. Como falar e como ficar em silêncio? Se silenciamos por fora, mas a expressão diz o contrário por dentro, ofendemos mais do que a própria palavra mal conduzida. Analisemos os sentimentos e não deixemos que eles envenenem o magnetismo que trocamos com o nosso companheiro. Quando com ele conversamos, no instante da fala, tenhamos a mesma vigilância, pois os sons da palavra carreiam os fluidos do nosso mundo para o mundo dos outros que nos escutam, fazendo-nos responsável pelos distúrbios que surgirem. Não sejamos como Pilatos, lavando as mãos quando a coragem nos faltar, no momento em que ela poderia salvar vidas de muitos infortúnios. Se encontramos dificuldades em saber como usar a palavra ou o silêncio na hora certa, perguntemos a Jesus, além de usar um meio acessível, os meios a todas as criaturas, a oração. E se a prece não nos responder de forma conveniente, reforcemos com outro método, o trabalho no bem. E se com isso ainda a nossa percepção nada a registrar de concreto, resta-nos outro recurso. Há perseverança na prática dos preceitos de Jesus, que são infalíveis na arte de colocar os nossos ouvidos e o nosso coração na mesma dinâmica do mestre e dos mestres. Se nos integrarmos no amor com o Cristo, nunca mais iremos perguntar a Jesus o que é a verdade, porque ela já estará vibrando em nós, em favor de todos. Perguntou Pilatos, Que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e disse-lhes, Não acho nele crime algum. 62 Cristo Rei Então me disse Pilatos, Logo tu és rei? Respondeu Jesus, Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João, 18, 37 Cristo Rei desceu no plano físico para influir em nossos destinos, armazenando em nossos corações sentimentos da mais alta moral, fazendo-nos sentir a verdade, aquela que liberta a alma das impurezas que a levam ao desespero. Pilatos mais uma vez se equivoca, posicionando o mestre como rei do mundo, e Jesus lhe respondeu de forma sobremaneira prudente, mas com elevada convicção. Tu dizes que sou rei. O representante de Roma na Palestina não compreendeu a verdade, nas subtilezas das respostas do Senhor, que afirma mais adiante. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. O Cristo não precisava do lugar de César, nem da política do mundo para ser rei, pois é o rei desde o princípio da terra e será sempre nosso guia em direcção a Deus. Ele alcançou a magia divina que dota zero de poder como o grande educador cósmico, e legiões de anjos de todas as esferas estão apóstolos, ao seu lado, executando suas determinações em todos os sentidos em que o amor seja a meta. O interesse mais urgente do mestre é renovar os homens, sepultar o homem velho e dar nascimento ao homem novo, ampliando seus dons excelentes em todas as dimensões em que a caridade for chamada a servir, em todos os lugares em que a fraternidade possa brilhar como o sol de primeira grandeza. Cristo é verdadeiramente o rei do nosso mundo interno, pois então lhe disse Pilatos, Logo tu és rei? Respondeu Jesus, Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. 63 Cristo Kardec Todavia, digo-vos a verdade. Convém a vós outros que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas, se eu for, enviar vô-lo-ei. João, 16, 7 Cristo Kardec Aqui falamos da volta do Cristo à Terra, utilizando como instrumento o professor Denizar, que refletiu com maior perfeição o pensamento do divino Mestre. Allan Kardec foi um instrumento para a sua volta em forma de uma doutrina, a doutrina dos Espíritos. O pontificador do Espiritismo, um dos mais chegados discípulos de Jesus no mundo espiritual, foi convidado pelo Senhor a dar nascimento a uma doutrina que pudesse reviver o cristianismo nascente em todas as suas nuances, restabelecendo o verdadeiro sentido das suas palavras. Kardec, desde cedo, antes dos 20 anos de idade, já se empenhava no estudo sério da onirodinia, que o levou a crer em uma força inteligente, a parte do homem que o guiava neste estado de sono profundo, chegando a muitas conclusões que escapavam à ciência oficial. Ele abriu os olhos do mundo em 1804, em Lyon, França, com a missão grandiosa do coração de consolar e da inteligência, de instruir, fundamentando as bases de uma nova filosofia nos preceitos de Jesus Cristo. Eis por que veíamos falar de Cristo Kardec. Chegamos a pensar que, na saída do Mestre para a Terra, Allan Kardec ficou ocupando algum lugar de destaque no reino do Senhor, o que levou Jesus a dizer o tópico acima citado, que devemos ler novamente, tirando a nossa própria dedução. O Consolador é, verdadeiramente, uma doutrina, mas que careceu de um comandante, confundindo-se com ela na sua mais profunda estrutura, no sentido de ficar eternamente conosco, agindo nos dois planos da veída. Os ensinamentos do Espiritismo, coordenado pelo brilhante discípulo de Pestaluzi, têm a mesma finalidade dos ensinamentos do Evangelho de Jesus, canta na mesma dimensão dos anjos e entrega aos homens as mesmas verdades que sacrificaram as vidas dos antigos profetas. Jesus vigiou a feitura de O Livro dos Espíritos, emitindo ordens rigorosas aos seus seguidores espirituais, para que acompanhassem a difusão deste novo Código da Verdade, como instrumento de despertamento das criaturas. E Allan Kardec não ignorava essa assistência, sentindo a presença maior, alargando-lhe a mente em todos os campos do saber, fundindo a sua vida na vida do divino amigo de todos. O Consolador veio, como afirma a promessa do Evangelho, e a misericórdia foi tamanha, que pousou na Terra com variedades incalculáveis de ajudar. Buscou o amor mais puro como veículo da expansão doutrinária, e fez da caridade o seu principal ambiente de trabalho. Se já estudaste as obras basilares da doutrina espírita faz algum tempo, toma a consultar, que os teus olhos certamente irão descobrir coisas novas, neste grande manancial de luz. Se organizaste uma casa espírita, não fique somente nas teorias, que, são lindas e indispensáveis, mas, fracas na sustentação da verdade, da serviço às mãos, na expansão altruística em todos os rumos que o teu coração com Jesus te inspirar. Se ainda não descarregaste o fardo das mazelas humanas, dos vícios e hábitos que te incomodam a consciência, começa hoje mesmo este trabalho, no silêncio da tua vida, que Deus e Cristo te ajudarão. E lembra-te, se queres ouvir o Cristo mais de perto, busca as obras do Espiritismo cristão e ouve a voz do Mestre a te falar dentro da alma, e poderás respirar o seu perfume de luz e avançar para a prática do bem. E quando te lembrares de Jesus, não fiques triste por ter ele subido para os planos esplandecentes, pois é ele mesmo quem nos responde. Todavia, digo-vos a verdade. Convém a vós outros que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas, se eu for, enviar vô-lo-e. 64. Cristo caminho. E fazei veredas réptas para os vossos pés, para que não extravie o que é manco, antes seja curado. Hebreus, 12 horas e 13. Cristo caminho é a força ascendente que faz despertar nas criaturas os dons de maior relevância, capaz de iluminar a alma que aceitar de coração sua magnânima visita, como Mestre e Senhor. O aluno de hoje é o professor de amanhã, todavia, para chegar a tal posição, a vida lhe testará em todos os caminhos que percorrer, para que possa sentir a segurança que pode ensinar aos que o acompanham. Um Mestre que já formou um lar tem, certamente, que compreender mais seus alunos, favorecendo-lhes com mais proveito a educação, por sentir na própria sensibilidade as reações daqueles que lhes vieram como filhos e parentes. Quem foi convidado para ensinar não pode parar de pesquisar o comportamento dos seres humanos em todas as escalas de vida e, para isso, temos a psicologia como campo imenso de aprendizado. E fazei caminhos retos para os vossos pés para que não extravie o que é manco, antes seja curado. Cristo caminho é a disposição que todos devemos ter, principalmente os que se encontram na posição de exemplo para os que os acompanham, e a vida que devemos levar, de conduta irreprovável, mostrando que assimilamos os preceitos mais altos do Divino Senhor e os vivemos com alegria, integrados na harmonia celestial. Muitos olhos nos seguem sem que o percebamos e muitos corações nos esperam ansiosos de esperanças. Para eles, somos fonte onde podem saciar a sede e matar a fome, no percurso em que a vida os leva. Grande parte da humanidade é composta de mancos, doentes espirituais, e a bondade os leva àqueles que já passaram pela mesma estrada do aprendizado e subiram os mesmos calvários de ajustamento. Eis porque alertamos aos que estão em formação do mestrado do amor para que se preparem pela força da vivência, para ajudarem aos que sofrem nos reparos indispensáveis, no despertamento da consciência. E a força maior que conhecemos ainda é a do exemplo. Se o teu verbo inflamar de vez em quando, ao falares às multidões sobre os caminhos retos, e ainda não palmilhares por eles, abafam, e vive o primeiro, para que a tua consciência não te faça envergonhar diante dos que te ouvem. Cristo caminho te chama para todos os reparos indispensáveis ao teu bom serviço. Paulo fala aos hebreus que estavam sofrendo, que Deus corrija aos filhos que ama, e açoita aos que zero procuram. Vejamos que filosofia transcendental e, por demais profunda, que nos dá uma ideia sublimada da fixação do amor e da esperança em nossos corações. Zero sofrimento espanta aos que não têm maturidade espiritual, todavia, os espíritos que já conhecem a sua grandiosa função na engrenagem da alma, recebem-no com serenidade e ainda mais, escutam e gravam a mensagem a eles endereçada. Não estamos sendo apologistas das ideias dos causadores de padecimentos, por sabermos que eles são a chave do despertamento dos dons espirituais, longe disso. A dor louvável é aquela que nos procura por ordem divina, para limpar a nossa casa mental e abrir os nossos olhos para a luz, que antes não percebíamos. Cristo caminho quando nos visita, desconhecemos, por vezes, a sua eficácia, no convite que nos faz, pelo clima da educação e pelas mudanças que a disciplina nos traz, mas, depois que abrimos a nossa visão e aguçamos a nossa sensibilidade, ajoelhar-nos em silêncio, como forma de gratidão, e as lágrimas falam na dimensão maior, onde Deus e Cristo ouvem, na intensidade mais pura, essa frase estruturada na regência do amor, Obrigado Senhor! e fazer veredas réptas para os vossos pés, para que não extravie o que é manco antes seja curado.